O Baenses, eu gostaria de pedir um minuto de sua atenção. O BAH pode estar iniciando um ciclo de uma nova epidemia provocada pelo Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, já foram notificados no estado de Minas Gerais 17 mil casos prováveis de chikungunya. A chikungunya, como a maioria de nós sabe, ela é uma doença parecida com a dengue, só que com uma diferença muito grande. Ela provoca as dores iguais a da dengue, mas ela permanece no seu organismo, o vírus, durante seis meses. Ou seja, você durante seis meses sentirá muita dor parecida ou até pior do que a da dengue. E durante seis meses você se tornará um possível transmissor de chikungunya. Ou seja, quando o mosquito Aedes picar o seu corpo, se você estiver infectado, você poderá transmitir aos seus familiares. Então o BAH pode viver uma epidemia que jamais nós esqueceremos. E para isso, eu acho que a população de UBAH tem que fazer, todos nós temos que fazer, o seu dever de casa. Ou seja, a população tem que cuidar da sua casa, eliminar os focos que todo mundo sabe, que recebe mensalmente agentes de saúde, ensinando como eliminar o foco dentro da sua casa, que é o principal local onde os mosquitos do Aedes estão convivendo hoje, eles se tornaram caseiros. E também fazer a limpeza do quintal. Mas o que nos preocupa é que a população, às vezes, só vai deixar para sentir isso quando a gente estiver em epidemia. Então eu acho que o momento é um momento crítico, um momento que todos devem agir, os empresários, os médicos, a população em geral. Eu falo em nome do empresariado o que a gente tem feito. Nós estamos trabalhando palestra nas fábricas, alguns entre nós estão entregando aos seus funcionários repelentes para que possam levar para casa e usar durante esse período. E é um período longo. Eu acredito que isso nós vamos passar pelo menos uns seis meses, sete meses, tendo casos de chikungunya e uba, se realmente ela acontecer. Mas eu acho que se a gente agir, a partir de hoje, de uma maneira muito séria na cidade, eliminando os focos do Aedes aegypti, nós podemos reduzir praticamente a um número insignificante de casos. Para isso, depende simplesmente do nosso dia a dia, do nosso dever dentro da nossa residência, dentro da nossa vizinhança, dentro dos terrenos que estão próximos para eliminar o mosquito Aedes aegypti. Então, eu deixo aqui essa mensagem. É uma mensagem que eu diria muito importante, porque quem teve dengue sabe o que sofreu. Mas, olha, quem vai, se porventura tiver chikungunya, Deus nos ajude, porque a cidade de Uba poderá ter uma situação incontrolável. Muitos deixarão de trabalhar, o sistema de saúde ficará super lotado, porque não é só um curto espaço como foi a dengue. É um espaço longo de meses tendo contaminação através desse mosquito. Então, eu peço a todos que pensem e ajam. Obrigado e que Deus nos proteja. Obrigado e que Deus te abençoe.